Uma pessoa de braços cruzados durante conversa não é bom sinal. A postura está fechada. Já os pés apontam na direção de interesse. E o aperto de mão pode mostrar quem domina em uma relação. Cada sinal tem um significado, segundo a Carolina, que é especialista em linguagem corporal e dá treinamentos na área. Sempre foi falado que se você muda sua emoção, você muda sua postura. E hoje foi comprovado cientificamente que se você mudar sua postura, automaticamente você muda sua emoção. Então se você está de braço cruzado, por exemplo, você pode estar se sentindo com uma emoção fechada ali. Se você solta os seus braços, você pode se sentir mais aberto. E isso aí pode mudar muito a sua vida. Segundo a especialista, a linguagem corporal é uma ciência muito estudada no exterior há vários anos e que agora se populariza no Brasil. Ela afirma que em uma comunicação apenas 7% ocorrem através das palavras. O restante é feito através de gestos e entonação de voz. O que acontece em uma comunicação é que a gente presta atenção nas palavras, não presta atenção no gesto que a pessoa realmente está demonstrando com o olhar, com a cabeça, com a entonação de voz. Então quando a gente acaba de conhecer alguém, a gente tem aquela sensação que o nosso santo não bateu. Não foi o santo não, o seu inconsciente que registrou alguma outra coisa na comunicação de quem está à sua frente e ali você registrou e fica aquela coisa de que eu não gostei daquela pessoa. E a gente faz isso o tempo todo. Então aprendendo as técnicas da linguagem corporal vai te ajudar você a conquistar mais pessoas. A Jéssica fez o curso Decifrando Pessoas com a Carolina em maio do ano passado. E foi aonde abriu minha mente para a área que eu quero realmente seguir, que é a área de gestão de pessoas e RH. Então a linguagem corporal vai me ajudar muito nessa área. Além de servir como um direcionamento da carreira, ela também usa os conhecimentos no dia a dia. Na forma de se portar para apresentar um trabalho, um seminário, na forma de você se portar com uma pessoa que é superior a você. Então ajudou muito no dia a dia você saber realmente se a pessoa está te comunicando verdadeiramente, para você saber às vezes num vendedor se ele está te oferecendo aquele produto só para te empurrar realmente ou se aquele produto realmente é bom. Então ajudou muito no dia a dia mesmo. O curso vai ser oferecido no dia 18 de fevereiro em Juiz de Fora. A partir do momento que você está lidando ali com um conflito, quem está falando a verdade, quem não está, qual a emoção realmente está naquele momento. E principalmente no processo de seleção, por exemplo, você conhecer melhor o seu candidato. Polícia hoje, tanto polícia militar, polícia civil, está tendo esses conhecimentos, buscando esses conhecimentos. Você pode melhorar muito quando você sabe ali quem está à sua frente, o que aquele acusado está dizendo. Líderes, qual o melhor gesto, qual postura. Os políticos, por exemplo, os políticos usam a linguagem corporal há muitos anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.